E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribaslo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs Então, bora lá reagir às batalhas, né rapazadinha? Bora, 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 bora Isso aqui, geral já percebeu E compara seu suporte, já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o TAMIM vai te matando, seja lua na rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende? É diferente, te mato, eu sinto eles, eles são foda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP, eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo que tem uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Me sentir animinho Eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E se seja otário Eu faço ele pensar diferente Você entende? Por isso que eu ouço Nego Max Por isso que eu ouço Emicida Por isso que eu ouço Manu Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é na opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É pra te te a mente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no Brown Você sabe, mano Pede a conta e cresce a comanda Se toma no Brown Eu sinto Emicida Te matem na batalha E tu porra Lefante anda Lefante anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora é rima e rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar A ver esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto é miscilã É bruta mas é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o black De poder de um partido faraó Oh, 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 oh No Brasil do faraó, oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder, não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap, não tá perante o pés Quem nasceu para o homem vai nascer pra ser Moisés Oh, 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 oh Viva de três, dois, um, viva Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Sempre tem certeza que eu me rei peguei Do seu valor de caminho, mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou uma tênis, eu conto o seu veredito Meus pães nessa boda é como Praga do Egito Oh, 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 oh Eu rimo até segunda Mas hoje cê se fode E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para ó, sai da sua tumba A palavra do milagre Veio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima Que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o Moisés Cê não entende, olha a obra Joguei o meu cajado Sem grande jeito, olha a cobra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Né? Nós te mito, olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra, sei, caô Festa junina Olha o MC bom Já passou Provando Se hoje aqui cê tá na dó Olha como é que eu chego Meu parça Cê sabe que hoje cê tá na pior Até porque na batalha Sabe, né? Mano, que você não é um breja Falante índio Hoje aqui cê fodeu Cê tá na ponta do meu arco em flecha A ponta do meu arco em flecha Ei, esse cara não presta Ei, eu sou um cara que não é trânsito Eu só tô fazendo panico na floresta Ei, dá-lhe, dá-lhe Eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de free Vou matar, vou decolar, vou esquartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o melhor rap que já ouviu Só que meu parceiro Você é escroto Realmente é o melhor rap que eu já ouvi Depois de todos os outros Por isso eu vou chegando O Akiyoshi tá lasgado É o pânico na floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado? Eu que você é muito estudo Eu que tava caçonara Subir e assumir O que nunca somaram Tu teitava no fundo do poço É porque a porta Tá ligado, mano? Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração não marca a face Então não tem rap no posse Eu não faço isso pro pux Vou te ficar tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi Tá ligado, meu parceiro Por isso agora, mano Eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo Todo dia a gravidade é invertida Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Todo dia Então vamos comentar Só bora, hein Deixa o like Então não puxa no balde Quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, esse é a prima Bagulho é muito doido Tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capojo Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Tá ligado, meu parceiro Eu tô chegando aqui agora, mano Hoje eu causo a morte Não precisa ir de fundo Do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Eu não contei com a sorte Tá ligado, mano Esse é o pote Na sorte do dia o F E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado com a força forte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer Isso durante a idade Para de dar com a J E cheira a cocaína Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco Rima, o Kante te fuzila Tá ligado, mano? Eu venho tipo um Godzilla É por isso, mano Que o Kante nunca vacila Nível sempre em cima Por isso, mano Que a noite tá quente Eles viram o clima fercher Se pinte de trio De porrada O Kante te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano, quem vai explica você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo isso, onde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o Kante fuzila Já o Barreto, ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Nem com essa feita Você consegue ser real Se tiver rima Me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho Joga pique Manchester City O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você Tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você Eu vou passar navalha São dois eixos de chupate Se eu rima não é maravilhosa Te espanco no ano Arroz até na noite Mas você vem comigo mano Só porque eu sou preto Nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu trouxe peito de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior Calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê Pode parar Você sabe muito bem Meu mano não vai avante Quando você rima no elegante Percebe que você nasceu com azar Quando você caiu na semi contra o cante Mas quem é que você não sabe Quem diria Esse cara acha que faz hoje inteligente Se eu de punk não diria Que a mãe é campeão Ana Rosa que é minha casa O otário não é diferente Você gostou da minha rima Mas eu sou sensei É aquele meme E a sua perna treme Se eu ouvi a rima do Black Falando você Asmei Para cima decorada Por isso que você não avança O seu povo me cansa Você ganhou na minha casa E se eu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Você vai perder para ouvir um bocado Prepotência demais para um MC novato É MC novato E tá isso Eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu flow te cansa Já que o man que você faz Sei que eu sou Então toma água Você veio buscar a vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bonança Bonança É um prato frio Mas só apetite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truça Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca te faria Então cê vem comigo Que eu já faço de improviso Quando cê abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sano Cê não escuta o Ceder Eu acho que cê é um Zé O que que tem a ver Minha guima ser uma canção infantil Se essa vida também é Eu sei que tudo é tão necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entrener Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role que tá na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que esse strap star pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo que não tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o raposo Mas toda vez que eu sou uma rima Isso nunca é discute É o alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano Nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer isso Tirei algo gostoso Nada com nada Com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara Com Sara Com Sara João Pé de Barreto Eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu perdi nada E transformei em tudo Essa é a parada Eu sou um rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo Do trap star Ele tá na minha frente Você tá entendendo? Porra Essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Porra Você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça Tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra Desse jeito que eu arranco a porra da cara Sou bom É um tiro de canhão E outro vai na sua mão Fusão é o pescoço Ou você escolhe Você não sabe o que fazer Quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Tartarô Eu não esqueço minha rima Eu faço um freestyle E tu aqui fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rimo em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler The Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço mano Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque é isso daqui Tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes Eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim o meio termo mano Não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque mano Você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote mano Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Que é o slogan Eu vim argumentar Sobe que sua vida tá por um zil Eles falaram que iam me matar Mas joguei da roleta russa Com o tambor vazio Mata ele para 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 Em cima do beat No tecad E eu provo que você se fode Realmente Você é meu parceiro MC Com a satisfação Eu batalhar com o Liofim Batalei com o Bec Pater Samuel e você não Hoje eu termino de doutrina Nova geração Sem tempo Se caldo que é da hora Você tá ligado Agora que você vai Que você vai Bora eu não sou MC de classe Se você tá ligado Agora é o inovro Ele vem assim Eu tô serendo Nova geração Sentindo o gosto Do próprio veneno 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 Falou que dominova, se quer paz eu quero em dobro Se quer rir, mas eu já tenho engorda em mim dentro do meu bolso Então, se você não tem, você não bate Perda de resposta, lixo de ataque, foi lixo de ataque Então eu sou o carrinho, pode me trazer a vassoura que eu tô tirando aqui Minha vida é um filme de animação como Cusco Eu sou uma lhama, mas não como num prato que cusco Ou ela é um filme de terror, vê a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava, a patea grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro, mas não cusco no prato que eu como Aprendi desde cedo, ter humildade é do berço que eu trago, isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente, vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste, sim, a minha vida é um filme Tá querendo esquecer, assistindo o canal 5 e não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco, sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera, mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo E ainda continuo sendo a fera, e ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro, porque a vida é louco, eu não preciso de palco Faço o descer do salto, sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo, eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA, por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo, porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo, porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo, pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar, porque se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas, ainda jogo o jogo Sou um dragão, cuzão, corta minhas asas, aqui eu corro, cuspo fogo Você gosta de fogo, por esse motivo mano eu ganho Eu não sou um estranho no ninho, mas eu vi um ninho, cerca do destranho Isso é batalha, olha esse tamanho Fifty sentia bala no pente, essa porra é de perdas e ganho É, perdas e ganhos, lucros e perdas mano, nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta, esperando pra dar o bote O estranho tá cheio mano, aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma, porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando, por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão, não posso mexer o pastor alemão Pato alemão, tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou, por isso mesmo agora Só respeito o beat, não tem um limite A ovelha negra virou mar que eu sou a black sheep Eu vou cortar o seu pescoço, eu nunca largo o osso, culpa da minha resistência É, hoje eu sou um MC bom com flubom, isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro, mas era ótimo na minha rima, culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil, mas parece que eu porto, isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa disso, peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju, é, pai eu saí do prejuízo Pois, eu sou o MC que te alimenta Ou, melhor, o MC que te sustenta Trante, quando o show começa a parar de conta O cash, apaga 440 Deixa a vibe cair não, família, vem que vem Se é pra fazer pra estalha, mano, eu penso bank em bank Venho com a força do rank Se tem brilho, mano, você acende Faço a rima que você já sente Sei que meu berço aqui pode ser presente, man Do que importam os corvos, se o cut é o Sandman Você tá ligado, mano, que é previsível Olha como o rimo é incrível Quem brinca de esconde-esconde, é só seu nível Tá tudo bem, pode ver, mano, que eu faço rimo é com amor Pelo amor, você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler, criador É por isso que sua aparência mostra para mim É por isso que eu olho pra todo mundo Eu enxergo, meu mano, que não é o fim Você tá ligado, que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando pra mim O que eu fiz, eu martela Meu Deus, eu martela Tem que calma, né, parça Que você tem que falar Ah, tô lembrou visada Ouvi a sua rima Dois minutos de nada Ah, tá entendendo como é que eu faço E hoje aqui cê tomando o cu Botei até com a louca Que eu tô recante lá Só que agora, mano, eu faço com sua flu Ah, só que hoje você tá perdido Meu parceiro Hoje eu já te mostro como é que faz E na batalha eu vou matando Matibolado Você sabe, né, parceiro Que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo certo Eu tô desperto Aqui cê não faz Caralho, tô cante falsificado Tá porra Olha o chulner do Bride Ah, tá entendendo como é que eu faço Hoje aqui você é o capítulo Eu não domino por mim Sem tanta que hoje eu tô nesse espaço Ah, meu Deus do céu Meio nada o perigo Aqui na batalha Já fica o papel Ah, meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu o anel A tua é muito doido Pega o cara do teu cavalo Júnior do Brás Cante da 25 de março Veio, 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 veio Tá tão feio Que quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro tá na rua Pereta improvisada Pega o cara do mar Pega o chão na garota Aê, bairro tá na rua Eu quero disciplina Só com a dança da chuva Pra você mulher uma rima E que tal pessoal? Tô desprotegido você me cobra, se eu tiver no erro você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim, pegar o que eu faço Fazer de exemplo e algo foda Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dopre Comendo um miojo na minha cobertura Você é bonitosa Sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna Matata Não tem javali porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz a rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna Matata Eu tava vitoso mas gostoso É Mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo osso E eu corroendo o seu pescoço Porque a minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço Essa rara Você tá ligado que isso é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu acordei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Eu falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pera somente Eu vou na Petit nesse beat Sabe mano que cê vai virar réu Não adianta vir eu no caminho Hoje eu mando só com a confusão Mas eu não me preocupo com o céu Vocês sabem que eu vivo a peça Sabe por que eu sou favelado arrombado Sou impossível que interessa E agora eu te mato Só com a improvisação E eu falei do céu Quando eu fiz o meu verso de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta E é não Santos Dumont Não ia ser o primeiro a criar um avião Cê está me entendendo, xará É um ataque que eu tenho pra trocar Então entende cê é incumplente Cê limpa Uma negalinha Bola pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita, só tem tolação Mas esse menininho é só Rima previsível Cê tá ligado? Eu vacilão Sou underground Estilo chorão Hoje comédia Você vai pro chão Que o impossível É só questão de opinião Agora mano Você toma um couro Até porque mano Eu sou besouro Capoeira Estão matando Prontinho Cabelo louro Tá ligado? Que novas ideias Na minha mente surge Cê é hiena Nós é leão E nós ruge Me manda pro seu Meu talento Tá acima das nuvens Ei meu Calma Você tá ligado Que cê não arruma nada Até porque meu mano Vou ser pi 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 Ada Peito aqui é mútuo Eu sei de toda a sua caminhada Mas calma porque eu vim te dar uma aula de rima Que improvisada Hoje acorde Conheci você mano Pelas rimas Lá do discord Só que igual quando você rimava Antigamente a cara tá desligada Então liga o microfone Só que é a minha vez de rimar Se você liga vai Fazer as dobras Já que eu te dobro no meio Mas eu não sou uma cobra Eu não tô rastejando mais Eu faço um bom versado Se eu tô rastejando Depois vou voar É só pra salvar o gosto do solo sagrado Já você só sabe o gosto da sola do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana Que os cara que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adiantou você correr Se eu viu quanto que cê tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei Você que falou Do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma na minha chegada Aí tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no coach Então nunca erre E você sabe Tipo um sabre de luz Eu nunca tenho medo da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Eu vou teirando rima Eu vou teirando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade Aí que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra rir tu nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou vou pregar o ódio Isso que é moda Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que é parada Você usando a froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bomboso Mas eu não sou trouxa Você é o dois Reprovou parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu preenchi as tuas Preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Só que eu não botei na cara E você é verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando? Se você abre sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual é a MC que tá rimando O que meu sangue é o limão Por isso mesmo Que essa força é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem valente Já dizia o que o olho não vê O coração não sente Mas hoje eu vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Ora tá feliz Ou até ora Você tá triste Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade Sim Sim Ei Isso é um transtorno De bipolaridade Que me deu cair da minha rua E abre minha boca E crê a porlinha Nessa cidade Essa que é parada O que o olho vê O coração não sente Pode clá Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena Que era a palavra ao vento? Ah Eu tenho que entender O que você fala Meu irmão Por isso que a minha rima Não tem coração Porque você é prepotente E a sua rima Preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei Que você é um inseto E é por isso Nemo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o giz faz curva Só que se fodeu Vá berreto Essa é a minha parada Entendeu a quebrada? É o poder da palavra Não é o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de vida E no final Natalino Você era inspiração Na verdade Respiração Porque hoje na batalha Você sabe que eu tô na ação Eu vou bater no jacal De sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te corto E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Ver seu escancarro Você sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar O seu pulmão É um efeito É banal Mas eu nem te dou um cigarro Então cê pera Eu vou chegando Essa que é prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô na na rosa Então você sabe que eu tô no caminho É na na rosa Se fudeu minha rosa é cara E ela possui espinho Quero ver Cê me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato ou te mato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te batido na na rosa Isso daqui vai ser Um replayzinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Puta Pode plantar essa semente Aprendi que Prata de prática não cresce É desse jeito camarada Por isso que agora Eu vou te matar Você veio falando Que cê é titular Até o quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito Que agora eu te mato Mano Por isso que eu sigo Sem caô Cê não é titular Você se titulou Por isso cuzão Agora o guinho te comprou Porque minha rima Ela sai do meu miolo E hoje eu vim fazer A minha fatia do bolo Ele vem falar Que seu pistole é concreto Olha a cara do playboy Que nunca carregou o tijolo E aí eu falo Mas eu já te piso É daquela forma Que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Dessa batalha Impossível de cessar e vivo Até porque você falou Que é jogador Na minha percepção Você tá de brincadeira Pode ter um chutão A meião e a candeleira Se o senhor vai passar O senhor vai pagar Sua peneira E mais de 3 2 1 Obrigado E aí cut O que aconteceu Faz essa cara de cu Claro que o beat é blue Bunch Reclama no twitter É um pássaro azul Só que seu pássaro não doou Mano Sabe que agora nem brava Não tem pássaro que tem Mas Hoje você toma dois bombos sem asa Do que você tá falando Hoje eu te mando mano Pra casa Cê vai vendo Que agora você tá vendo Não sou anjo Eu não tenho asa É por isso meu mano Que você deu o azar Se cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita De como ganhar uma batalha E você não tem a batalha Eu não me dá mais Que essa batalha Porque eu sou igual mantém Eu me alimento Medalha, medalha, medalha Medalha, medalha Eu sou o que você é o merda Você é tipo na vôlei Eu sei ganhar uma batalha Eu venho sua vez É Contra o canto é medalha Medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O canto é metralha Metralha, metralha, metralha Metralha, metralha Metraga Outro adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais Porque no meu quarto Ninguém não via Hoje eles estão te escutando E pra criança Você só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que você é uma piada Arrombado, você toma postura Quer comer os outros E ter namorada Eu não vou comer Eu comi Viva! 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 Eu não vou comer, eu comi, posso ir para o estado. Ela é minha namorada, até porque eu lhe vi ao cunhado. Viva! 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 Apolo! Aliás, você que é um filho, afinal parece que é um velho de colo. Você não rima nada, não entendeu? É por isso que a parada é louca. Ele é velho, tá falando tanta merda que a geriátrica vai na sua boca. Aí! Sabe? Apolo, ele consome, só tá bravinho porque não conseguiu fazer hype com meu nome. Viva! 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 O vento é no vento, o vento é minha casa É onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa Você é um passarinho, então cala suas casas Minhas brilhas estão no vento, elas sustentam suas asas Sustentam minhas asas, por isso eu caí Só que depois disso eu vi e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal Eu vou um legião urbano e um vento no litoral É um vento no litoral, máquina sentimental Um momento, monumento, templo espiritual Você é legião urbana, você é Bahia pra cova Você é história passada, história nova Eu faço agora História nova, faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salva a vida, pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos dezesseis, ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado do que escassez É legião urbana, eu fiz rap no trilho O time fez fazer rap trauma entre pais e filhos Só que lenda improvisada De tanto buscar tudo no final, sendo achonada Por isso mesmo que você é um prego Os votos morreram afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo te achou o seu prego Eu conquistei nada Sendo MC Olha o tamanho do nada que eu consegui Aê parceiro, eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo de braço aberto Rima de improviso é o que a polo ama Esse papo aí eu escuto toda semana Pai de filho toda vez, a mesma traje é que a outra ama Olha pra minha frente, são uma legião urbana Você tá ligado mano que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana não é que ele pra eu vou matar o chorão Caridade o meu parceiro eu desenvolvo Daquele jeito o parto o apolo eu desvonto Sabe por que? Você tomando sim o gru Daquele jeito mano hoje você conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado meu parceiro eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação E agora você conhece o rei da ressurreição Eu não respondo, porra nenhuma Você vai perder pra mim tudo e se acostuma Porque esse rima te falta qualidade Claro que eu sou chorão Isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem, mano cê não entrosa Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão, dois filhos educados E a bolinha de campeão Ei, também cê solta leitinho Cê sabe que quando eu vivo manda plantar leitinho Cabeça de baixo pode esquecer Cê solta puto porque é leves Pega mais mina que você Ei, eu tô até aqui de alopar Sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no pang Conheço o seu azul E você eu deixo numa poça de sangue Ei, sabe que sua casa cai É isso mesmo Cê aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Tô trapo no trap Mata o cante que não é MC Vem comigo que é o moleque Eu te ensino como se faz um free Pois é, faz é rap Sabe, cê tá na demanda Você não vai existir estelar O rei do mar não ganha do rei de Alcântara 3, 2, 1, rima Oh, oh, falou aqui Só rimo patifaria Essas suas rimas aí Qualquer patifaria Mas tá tudo bem Cê, cê ligado que nessa eu vou Cante no pão Seu miro é poupão Agora meu mano eu vou te ensinando a fazer plow Qualquer patifaria Rima avançada Ele mandou poesia Desculpa amigo, cê não se compare Nem na sua modália Cê é melhor Trocadilho Eu sou mais jafari Então rima por ele Qual é a sua rima de canção infantil Cê acha que avança? Não, Ana Rosa Só esse infantil me cansa Aê, cê tá de brincadeira Faço RAP Porque o jafari Eu já aposentei Adivinha o próximo é você Não vai ser rima por ele Eu sou o Jafari Eu sou o Jafari Eu sou o Jafari Eu sou MC Vou jogar com o Jafari E eu vou mandar RB Até porque o Jafari Dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá panguando Sua mentalidade é burra Prepotente Achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma surra Depois de minha cima Que clichê? O ultrapassado toma um surro Olha aqui de uma foda RAP Mas eu vou te explicar um bagulho Cê não entende que eu mando RAP Minha capacidade independente da idade Eu sou mais homem que você O nível aumento Mais homem do que eu? Fala isso pros dois filhos que eu sustento Eu sou o Jafari Do que eu? Eu acho que se situa Faz muito tempo Otário que eu ando por essas ruas Sim Se matem um Você sabe muito bem que sua rima é merda Por isso Você não foi tiro Por causa da lorinha Você se fudou Porque senão é que eu sou queda Então se calma Chogue uma merda Por isso eu vou chegando Você sabe que eu chego Eu imposto lighting Onde você tá fudida Porque você acabou de cair Não torce imppariscente Sem diferença que eu não me mando em tudo, mano Pode ter certeza que eu não tô chegando, é ligeiro Até porque, mano, pode ter certeza que eu tô protegido É meu mano e honrando meu terreiro Ele fala só que você não é maloqueiro Antes de acertar a família, eu vou te acertar primeiro Ei, 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 ei Se eu me acertar primeiro, então você calma Eu vou te encano e faço você só vencer a louca Você vai me acertar primeiro, se fuder eu faço isso Quero me acertar o clone da sombra Eu tô mexendo, por isso que eu vou chegando Você sabe que onde você vira meu fã É que eu vou juntando, não é a força da amizade É discurso, não é junto, mas você prefere rabengan Ei, tudo bem, só que na batida eu não me acabo Se eu chamo a luta, eu sou tipo um corudo Minha rima vai fazer você tomar bloco e rabo Aê, ó meu parceiro, por isso que agora é coerente Ele parece que eu vou dar, eu te pato e te traz pra frente Nossa, fica no meu armadura Eu vou chegando, monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz, eu sou naruto Sou teporudo, MC mortinha Caralho, eu que sou matinha, tô panguando Que eu saiba, chegou a três vezes Eu tô rimando mais de seis anos Só que no final de tudo, mano, é pra esse prota Filho do demônio, assassino que eu tenha Sou a tribuna, assassino, eu sou o que durma rosa O, 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 o A representing a domina, você está me subindo na boca Por isso eu vamo chegando Você despega se ela chegar na batalha Ela veja quando se atrapalha E ela vem falando, ela vem tentando cant Trabalho, olha só que engraçado Puxou essa pedeira, sabe eu tô indigente É ver se o enxergue cê quer, hoje a Levinsky sem tá no tridente Ele fala de interno, tudo que eu mando agora ir pra Só que no final de tudo que eu mando eu tô animando Pra eu te ter certeza que nessa daqui eu vou enotar Falou de inferno, isso que você disse Foi esse o inferno do fã de pé, uma na rosa Esse é o inferno da Levinsky Vai ver que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo ele fica falando que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano, mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo eu garanto que eu tenho muito mais do que minhas pés Eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e não der ré E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta, e sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha igual o jovem desce, vou mudar minha vida Eu não tenho um fenômeno, mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida, não igual o jovem, igual eu mesmo Se você não compreendeu, por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um Deus, tô criando rima Seis dias trampando, domingo só pra descansar E aí, eu não posso fazer mais nada Você é um Deus, parceiro, eu sou um relis humano na minha caminhada E aí, o bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com um, arrima, eu sou crato É, então suba no Olimpo, pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado e achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio, por isso agora você resiste Então me chame de barba negra, morrendo em pé One Piece existe One Piece existe E meu parceiro, a história, mano, vai ser bem triste Porque sua referência foi boa, mas minha rima que te espanca Quem morre de pena é o barba negra, meu parceiro é o barba branca E mais em três, dois, um, ré Eu sou prodigio super nova, usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me indicando pra caber em lugares que eu não fui feito sem demônio E sem fruta, se você não entendeu, esse é meu jogo Pode ir, pai, eu não sei o que tá acontecendo na história Eu já tô morto, ei, esse platéia pegando fogo É isso, rapaziada 45 minutos reagindo a várias batalhas aqui com vocês 45 minutos reagindo a muitas batalhas Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa os comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Tudo divertido de novo aqui no canal RimaSuloHD Tamo junto, é nóis Falou É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau